Olá pessoal, muito bom dia! Está iniciando mais um plantão do auxílio emergencial, nosso plantão de atualizações sobre o que está acontecendo no auxílio emergencial. Tenho informações muito importantes para hoje, dia 14 de maio, isso mesmo, dia 14 de maio, aqui no nosso canal sobre direitos trabalhadores, direitos aposentados e direitos daqueles que precisam do auxílio emergencial. Bom, vamos lá, vamos lá, antes eu gostaria que você ativasse o sininho, que você se inscrevesse no canal, se inscreva no canal para você receber em primeira mão todas as notícias sobre direitos trabalhadores e direitos daqueles que precisam do auxílio emergencial. Gostaria que eu, com muito amor nas minhas palavras, você desse o seu joinha, você desse o seu like, faça os seus comentários, eu preciso muito saber se você ainda está em análise, já foi aprovado e não tem recebido ainda, se você está guardando, já recebeu e está guardando a segunda parcela, se você foi reprovado, deu, como você, membro da mesma família já recebe, ou que você tem emprego formal quando você já não tem emprego mais formal, traz para mim essa informação, é muito importante e nos comentários, com muito amor, muito amor nesses comentários, tá bom? Gente, é o seguinte, depois que você já se inscreveu, já ativou, já deu o seu like, vamos para a notícia do dia 14, atualização. Primeiro, aqueles que são pais solo e mãe solo menor de idade, hoje é dia 14, estamos aguardando o presidente sancionar a lei que traz o auxílio emergencial também para o pai solo e para a mãe adolescente. Prazo é hoje, dia 14. Uma outra informação importantíssima, o aplicativo da Caixa foi atualizado, é isso mesmo, agora não precisa mais de código, talvez você acordou e viu o aplicativo aí diferente, não precisa mais de código, a Caixa fez isso para poder facilitar a comunicação com a sociedade, basta você colocar o seu CPF, seu nome, nome da mãe, data de nascimento e você já vai poder entrar e acompanhar o aplicativo. Uma outra informação, na madrugada do dia 13 para o dia 14, o site ficou fora do ar, o site do Dataprev. E aí, qual era a nossa expectativa e qual é a nossa expectativa? Que o Dataprev estava passando por uma atualização e liberando aquele que estavam em análise. análise. Então, na madrugada eu percebi que muita gente saiu do status em análise. Alguns aprovados, outros reprovados, como membros da mesma família já recebe, algo desse tipo, mas me parece que já começou a apontar aí os primeiros resultados do pessoal que estava aguardando em análise. Se isso se confirmar, se confirmou com você, coloque aqui nos comentários para a gente ter esse termômetro, por favor. Uma outra informação também é que no final da noite, final da tarde para a noite, o Pedro Guimarães, não, o Paulo Anjo, o Paulo Anjo, o vice-presidente da Caixa, porque o Pedro passou essa bola para o Paulo Anjo, ele participou de um programa de televisão e diz o seguinte, que entre o dia 13 e o dia 14, eles estariam processando aqueles que estavam em análise, iria demorar um pouco, horas, porque o processamento é pesado e que a Caixa iria receber ainda nessa madrugada essas informações. Então, nós estamos na expectativa que hoje muita gente saia de análise. Segundo o Paulo Anjo, eu vou deixar no final o vídeo para vocês verificarem e ouvirem e assistirem com seus próprios olhos, hein? Muito importante. Uma outra situação também, hoje pela manhã tivemos a notícia que desde o dia 30 de abril, a Caixa Econômica Federal não faz crédito nas contas daqueles que foram aprovados. Faz todo sentido porque nós recebemos muitos comentários, muitas pessoas que já foram aprovadas, mas que não recebem o valor. Entra no Caixa Tem, diz que não tem conta digital, mas já foi aprovado. Caixa Econômica, o que está acontecendo? Governo que está acontecendo? Não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro, o povo precisa de uma resposta. O auxílio é emergencial e já fazem 15 dias que a Caixa não acredita valores. Me parece que está faltando dinheiro. Tem gente que, se você já foi aprovado e não recebeu ainda, dá uma olhada aí e vê se é isso mesmo. Isso está muito estranho, mas saiu uma matéria hoje cedo sobre esse assunto. Bom, você que foi reprovado, você que foi reprovado, eu vou trazer um vídeo muito especial para você que foi reprovado. Por isso se inscreva no canal, ative o sininho para você receber em primeira mão, você que foi reprovado. Não vou fazer aqui porque eu quero que você assista o que o Paulo Ângelo trouxe de informação sobre a questão daqueles que estavam em análise. Paulo, governo. Outra coisa, pedir para a pessoa buscar na empresa a baixa da carteira é muito, é muito, é muito. Porque tem empresa que está fechada por conta da pandemia. Aqui na prática, na advocacia prática trabalhista, muitas empresas abandonam seus empregados e falam para eles procurarem a justiça e não dão baixa na carteira. Fazer todo esse, eu entendo para evitar fraude, eu entendo tudo isso, mas tem gente que realmente já está desempregada já há um ano, dois anos. O empregado não tem culpa se a empresa não deu baixa, agora ele vai ter que procurar a empresa, a empresa está baixa, até atualizar o sistema do governo, é muito, é muito. Fique aí com a própria palavra do Paulo. Meu amigo Paulo, começando pelo começo, como a gente diz no interior, já está aprovada a segunda parcela, o pagamento já foi aprovado ou não foi aprovado ainda? Não, o calendário ainda vai ser divulgado, tá, Datena, pelo governo. Nós não temos ainda a divulgação, deve ser divulgado aí na sequência. Então, estamos aguardando a divulgação que o próprio governo fará. Essa segunda parcela deve ser divulgada pelo ministro da Cidadania, o Onyx, né? Ela depende de uma aprovação do presidente Jair Bolsonaro, é isso? O Datena, eu entendo que estão sendo ultimados as últimas providências, né, para que o calendário seja divulgado o quanto antes. Entendo que é um processo técnico e deve ser divulgado o quanto antes. É, porque do jeito que está, o pagamento da primeira parcela já chegou a que ponto? Quase todos receberam ou ainda não? É, já estamos com 95% das pessoas que tiveram crédito, já buscaram dinheiro. Então, é um percentual muito alto. 95%, tá bom. Nós estamos esperando, o percentual é muito alto. Nós estamos esperando que hoje, até meia-noite, a data prévia, o Ministério da Cidadania, encaminhe um novo arquivo. Essa é a expectativa, nós não recebemos ainda, mas esperamos receber ainda hoje. E, neste arquivo, deve ter resposta para milhões de brasileiros, tanto se foi ou não foi aprovado. É aquela... É aquele arquivo da data prévia que vocês estavam esperando, que é o tal de, que todo mundo reclama que está em análise. Mas, como está em análise, deve estar sendo analisado criteriosamente para que não haja fraude, né, e para ver se a pessoa tem direito mesmo. Então, é por isso que devem ser os casos mais complicados. Como o governo, tem interesse em pagar, o data prévia deve estar analisando com muito cuidado, mas agora, eu acho que já está na hora dessa lista chegar. Era para ter chegado no começo da semana, mas, já, já, hoje ou amanhã, essa lista da data prévia deve ser liberada e acho que esses outros 5% aí serão beneficiados ou grande parte das pessoas será beneficiada. Acho que é isso, né, Paulo? É, nós esperamos receber a lista. Eu não tenho ainda a informação final da Atena, só quando chega aqui na Caixa, a gente processa aí amanhã, se chegar hoje, amanhã mesmo, eu posso repassar aqui os dados. Mas a nossa expectativa é que milhões de pessoas tenham o resultado a partir desta nova lista que será encaminhada. Então, milhões, seguramente, de pessoas terão resultado, ou que sim, ou que não. Chegando à lista, quem tem direito já começa a receber o pagamento de forma imediata, porque já está liberado pelo data prévia. Muita gente já fica muito mais tranquila. Parabéns ao nosso amigo Paulo, que fez aniversário. Tem muita gente que recebeu a grana, que deve estar, nesse momento, rezando por você. Oi, Datero, eu me chamo Eronides, de Nova Odessa, São Paulo. Oi, Ero. Eu fiz o recadastramento no dia 23. Ainda estou em análise. Quando eu vou começar a receber a primeira parcela? Um abraço, muito obrigado. A Eronides, acho que depende dessa resposta da análise da data prévia que deve estar chegando aí. É isso mesmo ou não? É isso mesmo. Vamos torcer para que esteja nesse arquivo que está prometido para hoje. Se chegar nesse arquivo prometido para hoje, a gente processa até amanhã, no fim do dia. A informação estará disponível no site, auxílio.caixa.gov.br ou no 111. Estamos torcendo. Estou torcendo porque são milhões de registros. Você está ouvindo o barulhinho, não é? A gente processa. Você está ouvindo o barulhinho do telefone? Eu deixei alto para todo mundo ouvir. Você está ouvindo aí? Porque não para de chegar mensagem. Do mesmo jeito que estoura aí, estoura aqui. Cleonice da Atena, pelo amor de Deus, eu fiz o meu cadastro dia 7 do 4. Ainda se encontra em análise. Estou para ser despejada. Porque pago aluguel, não tenho mais comida. Espero que Deus te toque e me ajude, porque você é o pai dos pobres. Glória a Deus por termos você na TV. Obrigado, meu amor. Mas é o Claudio Mir quem mandou aqui. Deu até o CPF. Débora, anote o CPF do Claudio Mir, porque está numa situação desesperadora e já foi passado para a caixa, viu, Claudio Mir? Mas é a mesma história da análise dessa lista do Datapref que deve chegar agora aí. Deve chegar entre hoje e amanhã. Mais ou menos quantos bilhões de brasileiros devem ser beneficiados aí, hein? Porque tem muita gente esperando. Então, eu imagino que seja uma quantidade grande nessa lista de análise. É, Atena, eu não tenho como te falar. É uma pergunta que eu gostaria de responder, porque eu só posso te dizer quando chego ao arquivo. Mas é muita gente. O que eu posso te adiantar é que é muita gente. Bom, moral da história, isso vai resolver já o pagamento da segunda parcela. Porque essas pessoas todas que estavam em análise serão aprovadas e tendo direito a primeira vão receber a segunda e terceira parcelas. Então, o problema daqui para frente vai ser cada vez menor. Me ajuda aí. Sou Danilo de Lima Silva. Bora em Sobral. Oi, Sobral, no Ceará. Datena, me ajuda porque eu estou desempregado e não recebo nenhum auxílio do governo e o meu auxílio foi negado. Nesse caso, tem que recorrer, não é isso? É isso. Um abraço aí para todo mundo, Sobral. Eu trabalhei lá no Ceará, conheço muito a cidade. Se foi negado, você entra no site ou no aplicativo Caixa Auxílio Emergencial e contesta se você entende que a análise está errada. É muito importante a pessoa fazer uma avaliação, né, Datena? Que às vezes o que a data breve está colocando está correto. Se estiver correto, não adianta contestar, porque vai ser reprovado de novo. Então, se a pessoa considera... Então, a data breve disse que eu tenho emprego formal, mas eu fui demitido, eu já não tenho mais emprego formal. Minha carteira teve baixa, foi baixada. Aí a pessoa pode fazer a contestação e aguardar uma nova análise. Tem algumas pessoas, Datena, que eu tenho encontrado, que a pessoa fala assim, ah, eu não estou mais trabalhando, mas a empresa não baixou minha carteira. Aí não adianta querer que a data breve aprove, porque se não baixar a carteira, não vai sair do... cadastro do governo. Então, é importante, se você não estiver mais trabalhando, você foi demitido. Tem que dar baixa, porque se o patrão não der baixa na carteira, você não vai... O governo vai entender que você está trabalhando e, portanto, não tem direito ao auxílio. É muito importante as pessoas cuidarem disso. Porque o que a pessoa faz? Ao invés de dar baixa na carteira, vai lá e contesta. Só que aí a pessoa está... Como pode contestar uma vez só, Datena? A pessoa está queimando uma oportunidade. Então, se o problema é emprego formal e você foi demitido, antes de contestar, já abaixa na carteira. Procura a empresa, regulariza a sua situação e só depois contesta. Porque se não, não vai dar certo.